Minha mão foi 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 野 O que é isso? Amém. 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 D&D está no amor e asambo DJ miê da igual a starshba D&D está no amor e asambo DJ honne a mambo honne D&D está no amor e asambo DJ honne da igual a starshba O que é isso? Isso a gente não falou. Foi tudo isso, a gente já disse que. Ele disse que era bem curado, ele disse que 300 pontos de fetes. Agora ele disse, Que 86 está longe de manutenção. Mas eles phonemem. Ele disse, E o Bebe que é o Curso do que eles possam. Ele disse, Tome Lou, Reggae Nights, E na, O Ura, Lito Papingo. Obrigado por assistir! Vamos agora para Mar ustedes a Custa Nanaprodo Qua amea M desperta Palau Dia justamente H Singer Na meme Olha pap submissια Batumafu Mbomp высок Falta Mnusp service Mbomans e organization Abقة 제품 gewasguran C transport Algo Cadiz Amém. Amém. Amém.